Estamos com a Libertad. Tô bem com o hotel. Sempre disse que aquele lugar seria uma ótima base de comando. Eu não ia precisar ficar vigiando a porta. Eu ia poder sair pra briga, né? Olá. Fica firme. A gente tá com você. O plano é bom. Não tem como dar errado. Inga. Vamos nessa, Duny. Tem uns fazendeiros na garganta assombreado. Eles são superfãs da La Morale. Bom, na verdade, são meus superfãs. Faziam parte do meu fã-clube quando eu jogava na seleção. Eles deram uma dica pra gente de um comboio especial que sempre segue pelo Estreito Chal. A gente montou um plano de ataque, arrebenta e rouba. E eu mandei os meus superfãs ficarem quietos até ouvirem bola murcha. Ninguém sabe o que esse comboio chique carrega, mas sabemos que é valioso. A Benitez sempre enche ele de segurança, tipo uns cem soldados. Duny, precisamos que você ataque o comboio. Eu sei que você consegue dar conta de tudo sozinho. Mas se você quiser ajuda, o meu pessoal tá pilhado e pronto. Vou ficar de olho no comboio e aviso quando eu estiver perto do Estreito. Se tem uma coisa que eu amo, é detonar esses comboios. Olá? Você é novo aqui, né? Abaixa os castilhos. Vamos nessa. Muito bem, rapaz. Eu vou ficar de olho no comboio. Duny, já recrutou os fazendeiros pra atacar o Estreito? Não esquece, tem que falar com a la murcha. Ainda não. Você acha que eu não dou conta do recado? O povo precisa sentir que faz parte dessa briga. Eles têm os lança-foguetes de que você precisa e mais um monte de coisa foda. E não se esquece, não existe eu em equipe. Ah, mas eu gosto de vencer. Legal, legal. Então acho que a Leste inteiro pode ir pra praia enquanto você derruba o castilho sozinho. Tô brincando, Ron Ron. Vou pensar sobre recrutar os seus superfãs. Graças. Outro dia longo. Escolhas falsas e um país falido? Eles não amam Yara. Amam eles mesmos. Anton ama vocês. Tá consertando o país e curando o mundo. Essa mensagem foi aprovada pelo Ministério da Cultura. Isso é amor verdadeiro, meus amores. Que frio no céu da trégua, hein? Você parece de La Muralha. As palavras bola múrcia significam algo pra você? É claro. Você quer que a gente vá pro estreito, né? Sim. Encontro vocês lá. Foi você que salvou meu pessoal naquele navio cargueiro, né? Foi sim. Meu primo tava entre eles. Muitas graças. De nada. Agora vamos atrás desse comboio. Vou pegar meu mordeiro. Hora do mordeiro, compai! Muitas graças. Muitas graças. Muitas graças. Muitas graças. Muitas rovimentos. Muitas graças. A CIDADE NO BRASIL 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 Você parece importante Larguem os cocos Iniciar a bola murcha Vinga, achei que isso nunca ia acontecer Precisamos irritar a Benitez E dispersar as tropas dela Guerrilheiro, que música pros meus ouvidos Te vejo no estreito Eu vou trazer os espinhos Maravilha, vamos poder usar eles Me tira desse lugar Gracias Sem problema Não, não, não Agora não dá pra falar Eu sei, eu sei, já tô chegando Não atirem em mim Todo mundo pro caminhão Protejam a carga Precisamos proteger a carga Não deixe ninguém chegar perto Recuem pro caminhão Corre, é um tanque Não deixe ninguém chegar 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 Tchau, tchau, tchau. Abre isso. É, bingo. E aí? Isso vai ajudar pra caramba. Eu soube que atacou o Kumuyo. Sim. Não, não.